Opa galerinha do YouTube tudo bem como é que vocês estão desde aqui para mais um vídeo e hoje vamos conferir como é que tá o GTA 4 tá certo vamos tá jogando aqui o modo de jogo direto do Xbox beleza especificamente estou jogando direto do Xbox One o GTA 4 e vou jogar que o modo polícia e ladrão deixa eu ver como é que tá aqui tá tudo funcionando tá certo já todo modo polícia e ladrão aqui olha só como é que rola do GTA 4 direto do Xbox One retrocompatível com 360 se você gostar do vídeo considere-se se inscrever no canal para você que é novo tá bom me acompanha até o final no final se você gostar te convida a se inscrever no canal tá beleza e para mim continuar me acompanhando com os próximos conteúdos é só ativar o sino tá certo vamos tá amassando ali o pessoal de ladrão que agora estão no modo polícia e ladrão consegui chamar algumas pessoas do da sessão pública para o modo de jogo que é o polícia e ladrão tá certo e é o seguinte pessoal para você que é jogador de PS3 e tá com curiosidade de ver né como que é o GTA online do Xbox o GTA 4 multiplayer fica comigo aqui nesse vídeo que você vai estar também vendo como que é a experiência e tal nossa de um carro aqui do nada aqui meu Deus e eu fui chegada no destino eu tenho que matar aqueles cara eu tenho que chegar aqui eu vou com a sirene ligada em e de cara que a polícia tá atrás hahaha vamos nessa os caras ali parado no meio do nada olha o NPC mano os NPC tá daquele jeito também né ai matei vou matar o outro mano ih me mataram acabaram comigo nossa nossa vamos lá acabar com eles rápido corre 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 estão ali embaixo hein olha lá ele tá pegando um carro ali matei hahaha matei o chefe o chefe dos caras não precisa atirar assim também né continuar a próxima partida a próxima partida a próxima partida bom demais eu sou o chefe então tem que tomar cuidado pega aqui porra arminha aqui boa agora corre né se não vai dar ruim colete arma boa pegar essa arma aqui que ele é melhor. Ele sabe, né, que a sub submetralhadora é melhor do que a microuser, né? Então, cê está ligado. Como que é? Vamos lá. Que que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Peraí. Ai, caramba. Aí, matei. Boa. Pegar o carro deles. Nice. Vou sentar aqui, ó. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tem um ponto de partida ali, chat? Um ponto de partida ali, nós temos que alcançar o ponto de partida. Olha como é que é a física do GTA 4. GTA 5 nunca vai chegar nesse ponto. GTA 5 é outra coisa. Eu gosto muito do multiplayer desse jogo. O caso aqui é o multiplayer mais realista, né? Já feito. É um dos mais, tá ligado? Tá ligado otro on, gente prago. É realmente um dos mais brinquere não. Eu gosto não, mas, hein? Eu gosto muito normalmente dos 1 e 4. Ah! Eu estou preocupado. Então, cuidado. Você está ligado no seu funcionário? Um dos mais brinquere. Tudo bem, não sei. Eu sei que eu slice-vos em horrible Sachen. Vamos lá. Você não sai daqui, cara. canto. Tá de boa. Bora. Sobe e soa. Nossa, se eu caio aqui eu vou morrer. Calma aí. Se eu cair aqui, já era. Aí. Ih, olha os cara lá, os cara lá chegando lá na minha. Minimapa já tá dizendo que não tá os cara. Corre. Corre, 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 corre. Nossa, quase que deu ruim. Deixa eu ver que tá os cara ali. Alá, 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 alí. Nossa, joga muito bem. Ah, não. Ai, não. Poxa. Vai. Nossa, que isso. Tô tentando entrar na lancha, não tô conseguindo. Calma aí. Vai, 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 vai. Entra. Aí. Bora. Bora. Caraca, é que eu dirijo. Aí. Agora sim, hein. Nice. Falou, polícia. Eu sei que a polícia tava boa nessa equipe, não tá, não. Aí sim. Aí. Conseguimos, hein. Ganhamos. Somos os ganhadores. O que vocês acharam desse videozinho? Eu espero que vocês tenham gostado. Galera que é nova, se você gostou do conteúdo, considera-se se inscrever no canal. Quem sabe eu trago mais vídeos assim para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou.